Inúmeras pessoas morreram afogadas no oeste da Indonésia depois que um barco de passageiros virou com dezenas de pessoas a bordo. Equipes de socorro realizaram 62 resgates e encontraram inúmeros corpos, em sua maioria mulheres e crianças. A tragédia ocorreu na tarde de quinta-feira na costa da província de Rial. A embarcação, que tinha como destino a cidade de Tanjung Pinang, sofreu um acidente pouco depois de deixar o porto de Tambilahan, que fica a 198 quilômetros de distância. A causa do naufrágio está sendo investigada. O governo indonésio ressaltou que o número de desaparecidos pode aumentar porque as autoridades não conseguiram confirmar a quantidade precisa de passageiros que estavam a bordo. Os acidentes marítimos são frequentes na Indonésia, um arquipélago do sudeste asiático com mais de 17 mil ilhas, devido a padrões de segurança frágeis.